Vamo lá, peirofobia! Muito gore, cara, muito gore. Meu mouse tá bugando pra fora da tela. Tá, Strongman's Blood Skirt. Tá, tá, é perigo, perigo. Pula, né? Não vou pular, eu vou ver certinho. Mas a gente já viu. Mas a gente já viu. Mas eu quero ver. Eu vou começar igual. Por favor. O Steve é mó bonitão, né? Sim. Ação! Tem um macaco ali? Cut, cut. Eu vou... Eu vou te dar dinheiro em Roblox pra você matar o ganchinho no Roblox. Eu quero, eu preciso. Ok, quanto? Vai ficar bonito. Ah, pois ai, Steve. Queria te falar, mano. Eu consegui... Tadadam! Tadadam! Uh, que pica, cara. Que massa! Aí, eu ia perguntar de ti se tu queria também. Só que tu não respondeu. Aí eu pedi pra... Não, eu tava fora. Eu achei que ia soltar de... Tá, peraí. Pronto. Tudou. Equipe. Fia na equipe. Dá um Bzinho. Dá pra vocês. Um A. Jump. Beleza. Eu não lembro o caminho. Como é que tira isso aqui? Tá, tem que seguir reto e vira na esquerda. Como é que tira isso aqui? Fica a parte de não fechar. Tem que eu fechar. Tem que eu fechar. Tem que eu fechar. É só achar uma flash aqui. Gente, enquanto... Aqui ó. Eu lembro que era assim. Vão lá, vão lá. Economiza isso também, né? Economiza isso também. Aiiih! Ah, quando o bicho aparecer eu vou... Levar ele pro lado do Steve. Eu... Eu vi o Steve tomando susto atrasado. Tchau, sabe? É... Então... É... Então... O bicho vermelho não significa que o bicho tá perto. Acho que tá com o banchi. Ah, não. Era o cheiro seco, eles mudaram o mapa? Não se ouvi, Steve, eu vou chamar o bicho. Não se ouvi, não se ouvi. Vai chamar o bicho. To atrás da Sui... Estou atrás da Sui... Quando... Oh, meu Deus! Eu tomo um susto com o maluco aparecendo, cara! Tu acha que eu quero ver o bicho na minha cara? Estevez, é conteúdo, Estevez. Você tomei um susto já! Ai, eu vou ter que concordar... Eu não sei pra onde eu tô indo, tá? Por que vocês estão me seguindo, aqui? Porque tu é a esperança que eu tô seguindo, porque eu não sei o que é isso. E eu tô seguindo vocês porque eu não quero ficar sozinho. Ué, não tem bicho não, mano. Pô, tá muito fácil. Porque a gente não esbarra nele. Amém. Vamo lá, primeira fase sim, o bicho. Nossa, fácil demais. Ué, Mako, como você vai? Ai, ela veio. Agora. Agora a gente vai ter que encontrar três chaves que vão ficar na salinha do cachorro. Não, não, não. Esse é o da água. Ah, verdade. Esse aqui é o da água, o primeiro da água, verdade. Cara, eu acho que a gente joguei esse começo aqui umas cinco vezes, cara. Eu também. Cozinhando só, relaxa, relaxa. Eu achei bom. E eu não enjoo. Cara, eu acho que até agora a melhor coisa que eu joguei no Roblox foi a perofobia, sério. Perofobia é bom, cara. Eu queria terminar o The Mimic também, o The Mimic que eu tava lá. É, a gente tem que jogar. Steve, quer jogar com a gente também, o The Mimic? Bora, 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 The Mimic, bora. Mano, assim, não sei se você vai ter disposição e se o chat gostaria, mas assim... Ai, que medo, eu vi um negócio lá. Se a gente terminar cedo, a gente podia jogar The Mimic. Sim, mas a gente não sabe quantos capítulos mais tem também. Bicho tá lá, bicho tá lá, bicho tá lá, já viu bicho, já viu bicho. Aonde? Mais dois. Reto, quando a gente sair, sair o reto. Ah, tá. Bicho tá lá, bicho tá lá. O outro bicho vinha aqui é sacanagem, cara. É engraçado que eu escuto duas vezes porque eu gosto de escutar minha voz na live pra eu não me acostumar. É, eu também faço isso. Ah, ele tá aqui! Ô Steve, já que ele fica na água e você também, fala a língua dele. Piu, 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 piu. Piu, piu. É isso aí, Steve, é isso aí. Confia. Isso aí não parece muito língua de bicho aquático não, hein. Fala pra tu, Steve. É que o bicho é bilingue, isso aí, sua burra. Ah, perdão, perdão. Caraca, ele tava comigo. Ele falou, deu preconceito. Tá acabando, falta pouco a manivela. É, onde o bicho tá, deve ter uma. Acho que ele tá lá. Tá lá do outro lado, isso aí, lá com o bicho. Fala pro Steve. Eu já fugi dele, vou pegar essa manivela aqui. Possivelmente já. Tududu, ohayo! Tududu, ohayo! Tududu, ohayo Shiro, como você vai, minha querida? Tô ficando não falando bicho, mano. Eu também não tô, cara. Tô ficando no nome do Silvio. Tududu, sim. Lí, zí, zí, zí. Tududu, ohayo. Tududu, pacífico. Eu não vi o bichinho. E o bichinho. Eu acho que ele viu, mas você viu. Opa, ele tá vindo daqui, eu tô vendo ele, ó. Eu tô vendo ele, ele tá vindo, ele tá vindo. tá lá. Ele tá vindo, ele tá vindo. Calma, Steve, tá lá. Ah, sim, esse bicho vai ficar perto de ti, vai ficar de boa, Sui. Falta uma. Eu tô procurando aqui. Acho que eu tô pra encontrar. Eu ainda acho que é aquela do outro lado do mapa, onde o Steve tava. Deve ser, deve ser. Acho que é essa daqui. É essa aí, Steve. É, essa daí mesmo, essa daí mesmo. Steve, o bicho tá vindo, Steve. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Não, não é essa daí, falta mais uma. Já abriu, já abriu, já abriu, gente. É, calma, o bicho tá aqui comigo. Aí tá Suvia pra chamar ele. Tô indo, Sui. Tô aqui na porta, espera. Não adianta eu passar ele sozinho. Assovia. Não tô tocando som. Aí. Tô indo, tô indo, tô indo. Achei que assoia era um bicho. Onde é que fica? 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 Eu tô assoviando. Achei a luzinha verde. Ai, ai, ai. E aí, Tuzu, como você está? Vamos lá, let's go. Segunda parte. Suave. Lembra que dá pra morrer afogado. Sai logo da água. Bora, bora, bora. Bora pro Estalinho. Vai lá, meu rapaz. A triga sumiu. Cara, meu Deus do céu. Tá, deixa eu ver aqui. O que é isso daqui agora? Boa. Boa noite, Estalinho. Tinha uma cutscene aqui? Pode ser. A gente voltou pro primeiro lugar? Não. Ah, não. Lembrei que não é. É aquela fase lá do... Eu esqueci que tem uma escada pra subir. Dos apartamentos. Eu nunca explorei isso daqui, cara. Nossa. Sim, eu ia falar isso. A gente passa o animal. Caramba, que privada bem modelada. Ah, não tem nada aqui. Eu tenho um cachorinho. É um coelho, Estalinho. E agora? Agora a gente vai. Eu vou pegar esse coelho. Eu que fiquei quietinho? Ah. Eu pego esse coelho. Eu que fiquei quietinho, né? Não, não tem nada nesse. Não tem nada? Não, esse aqui não tem nada não. É só encheção de saco. Aí você voa. Ah, tá, tá, tá. Já assistiu o Spree? Spree, não assisti ainda não. O que está acontecendo? Esse aí é o do bicho? É, eu gosto desse. Esse é o meu favorito. Ah, esse aí é aquele lá que tem que ficar quietinho? Esse aqui é o meu favorito. O que é o meu favorito?